Eu sou Rosiane Cordeiro, sou indígena do povo Chukuru do Ururubá e sou doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação contemporânea da UFPE. Ao longo do mestrado, ele versa sobre a prática pedagógica da educação escolar do povo Chukuru, onde buscavamos compreender como se dava a prática docente, discente, gestora e epistemológica das escolas do povo Chukuru. O espaço da universidade, ele não foi criado para os povos indígenas, muito menos para a mulher indígena. Então foi um lugar que foi negado a nossa presença. E se eu estou aqui é porque as mulheres que vieram antes de mim lutaram para que eu estivesse, assim como para que outras mulheres pudessem também estar adentrando nesse espaço e contribuindo para a nossa luta, para a nossa resistência. Estamos no processo de romper mesmo com essas heranças coloniais. E aí nesse trabalho a gente busca estar refletindo sobre essas heranças e como romper com esses vestígios da colonização. A UFPE é um lugar que eu escolhi para fazer ciência. E é também um lugar que eu fui acolhida com a minha forma de ser, com a minha ancestralidade, porque quando eu entro aqui eu trago comigo essa ancestralidade. Para mim é o melhor lugar para fazer ciência. Uma ciência é outra. Lugar de Mulher é na UFPE. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 6 de março, Dia Internacional da Mulher. 10 de março, Dia Internacional da Mulher. 1